...da SIDA, 34327917, estamos na rua Benjamin Constant 2100, centro Piracicaba, vamos conhecer? Ambiente familiar, só para homens, temos quartos coletivos ou quartos individuais, vamos conhecer? Cômoda, internet, televisão, diária ou mensal, semanal, você que está vindo fazer um serviço em Piracicaba, entre em contato. Aqui você tem uma área para descanso, você tem um cafezinho de manhã, você tem uma cozinha completa para você fazer seu alimento, você tem uma área de serviço para você lavar sua roupa ou pagar para a dona SIDA lavar, passar. Tem uma área para fumante, venha para a pensão da SIDA, familiar, individual, coletivo, diária, semanal ou mensal. Você que é viajante, você que está precisando de acomodações aqui em Piracicaba, vem para cá. Tchau. 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 Tchau.